E o som da batida na palma da mão E a rosta torcida é a rosta na mão Eu quero o gol, 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 gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol E a galera grita com É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade, é a copia de todo mundo Vamos juntar o mundo todo, é batucar, é batucar